Música Graça e paz, amados e eleitos do Senhor Abençoados e mais que vencedores Eu me chamo Miguel E eu me chamo Nani E juntos vamos apresentar A Escola Bíblica Cristo Vive Olá, graça e paz a todos Tudo bem com vocês? Como é que foi a sua semana? Tudo em perfeita vitória? Amém O meu nome é Cláudia Eu sou professora da Escola Bíblica Da Igreja Cristo Vive Estou aqui para trazer mais uma vez Mais uma lição Uma mensagem da Palavra de Deus Para abençoar a sua vida Amém Eu já queria te agradecer Pela sua atenção Por você estar acompanhando as nossas aulas Pelo canal da Igreja Que Deus possa estar abençoando A cada dia mais a sua vida E agradecer também aos nossos líderes Que é o apóstolo Miguel Ângelo E a bispa Rosana Que tem nos dado essa oportunidade Abençoada Amém? Bom, gente A nossa lição de hoje Ela se encontra no livro de Mateus Capítulo 25 Versículo 14 a 30 E o tema da nossa mensagem É os talentos Mas antes da gente começar a nossa lição Vamos orar ao Senhor Agradecer por esse momento Amém? Senhor nosso Deus Pai amado Pai bendito Deus de glória e poder Estamos aqui, Senhor Para fazer a Tua vontade Levando, Senhor O Evangelho A toda criatura Obrigada, Senhor Por essa obra Que é de amor E tão prazerosa Fala a cada coração Manifeste o seu poder Em cada vida, Jesus Que ouvir essa mensagem É o que eu te peço, Senhor E já te agradecendo Em nome de Jesus Amém Vocês já estão com a sua Bíblia Em mãos Então peguem a Bíblia Que vamos estudar agora A palavra do Senhor Amém? Vamos ler Na palavra O capítulo de Mateus Capítulo 25 Vamos ler do versículo 14 Ao versículo 18 Que diz que é A parábola dos talentos Vamos ler Porque isto É também como um homem Que Partindo para fora da terra Chamou os seus servos E entregou-lhes os seus bens E a um deu cinco talentos E a outro dois E a outro um A cada um segundo a sua capacidade E ausentou-se para longe E tendo ele partido O que recebera cinco talentos Negociou com eles E grandeou outros cinco talentos Da mesma sorte O que recebera dois talentos Grandeou também os outros E ganhou outros dois talentos Mas o que recebera um Foi e cavou na terra E escondeu O dinheiro do seu Senhor Vamos dar uma paradinha aqui Bom É uma parábola Contada por Jesus A gente aprendeu Que parábolas São histórias Que Jesus contava Quando ele se reunia Aquelas pessoas Que iam para ouvir Os seus sermãos Essa era a forma Que Jesus Encontrava De ensinar As verdades Da palavra de Deus Para aquelas pessoas Que iam ouvi-lo Através de histórias E a história De hoje É a parábola Dos talentos E o que significa A palavra talento Entendemos hoje Que talento Significa um dom natural Uma habilidade Que nós temos Por exemplo Você é uma criança Um pré-adolescente E gosta de desenhar Aí toda vez Que você tem um papel Em mãos Um lápis Você faz um desenho Gosta de estar sempre ali Fazendo algo Um desenho diferente Aí alguém vê Os seus desenhos E comenta Olha Você leva jeito Para a coisa Você é bom nisso Você tem talento Você já pensou Em fazer um curso Se aperfeiçoar Você vai Começa a ouvir Esses elogios Esses comentários Porque aí a pessoa diz Olha Você tem um dom Para desenho Isso também Pode ocorrer Até em outras habilidades Você pode gostar De cantar Dançar Escrever poemas Fazer versos Então Isso é uma habilidade Um dom Que está em você E esse dom Foi Deus que te deu Amém Então Isso é um talento Na passagem bíblica Naquela época Vimos que o homem O senhor Daqueles servos Ao se ausentar Ele deu para os seus servos Talentos Para um ele deu cinco Para outro ele deu dois Para o outro ele deu um Aí você pode estar se perguntando Como assim talentos O que é o talento É um dinheiro É uma moeda Não é mesmo Nós não vamos nos aprofundar Muito nessa questão Mas é mais ou menos isso Nos tempos bíblicos O talento Era como se fosse Uma Uma unidade de medida Ou seja Ele era usado Ele tinha um valor monetário Tinha um preço E ele era usado O talento Para fazer negociações Eles usavam Para negociar mesmo Entenderam? Então vamos continuar Então essa passagem É para nos mostrar Né? Porque a gente acabou De ler na Bíblia O que nós temos Feitos com o nosso talento Dentro da casa do Senhor Dentro da obra de Deus Amém? Então a gente sabe Que agora Esses talentos Que a Bíblia Quer nos mostrar aqui O talento É o talento Que nós temos O dom Que Deus nos deu Amém? Na história O homem Aquele né? Que é o patrão O chefe Ele representa Jesus E os servos E os seus empregados São aqueles que receberam Os talentos São aqueles que recebem Eles receberam A responsabilidade De cuidarem Daquele talento Que o seu Senhor Deu E nós Servos do Senhor Que é o que a história A passagem Quer nos mostrar Nós servos do Senhor Temos a responsabilidade De cuidar Da obra de Deus Somos nós Que temos que fazer isso Jesus Jesus Ele tem nos dado Recursos E oportunidades Para trabalharmos Na obra Não é mesmo? Aqui na terra Devemos desenvolver Os nossos talentos Os nossos dons Porque até Um dia Vai ter um dia Que Jesus vai voltar E ele vai querer ver Ele vai querer Saber Dos nossos talentos O que a gente Da nossa obra O que a gente fez Aqui na terra Vai querer ver O resultado Dos nossos talentos Amém? Na parábola O que recebeu Cinco talentos Negociou E ganhou Mais cinco O mesmo fez Aquele que recebeu Os dois talentos Ele negociou E ganhou Mais dois talentos Eles multiplicaram Mesmo Aquilo que o seu Senhor Colocou Nas mãos deles E os confiou Assim devemos ser Assim devem ser Os verdadeiros Servos do Senhor Vocês perceberam Que na parábola Os servos Eles receberam Talentos diferentes Um recebeu cinco O outro recebeu dois O outro recebeu um Eles receberam Talentos diferentes Como nós também Como somos diferentes Um dos outros Nós temos também Talentos e dons Diferentes Mas Jesus Ele conhece Ele conhece A nossa capacidade Ele conhece A capacidade De cada um De nós O que podemos Fazer Dentro da obra De Deus Ele sabe Onde somos Capazes De frutificar De desenvolver De multiplicar Aquilo que ele coloca Em nossas mãos Jesus sabe Onde somos capazes E onde somos capazes Amém No versículo Dezenove A vinte e oito Diz assim Vamos ler Dezenove A vinte e oito E muito tempo Depois Veio o Senhor Daqueles servos E fez conta Com eles Ele veio prestar Contas Com seus servos Versículo vinte Então aproximou-se O que recebera Cinco talentos E trouxe-lhe Outros cinco Talentos Dizendo Senhor Entregaste-me Cinco talentos Eis aqui Os outros Cinco talentos Que grandiei Com eles E o seu Senhor Lhe disse Bem está Servo bom E fiel Sobre o pouco Foste fiel Sobre muito Te colocarei Entra no gozo Do teu Senhor Versículo vinte e dois E chegando também O que tinha recebido Dois talentos Disse ao seu Senhor Entregaste-me Dois talentos Eis que com eles Grandiei Outros dois talentos Disse-lhe o Senhor Bem está Servo bom E fiel Sobre o pouco Foste fiel Sobre o muito Te colocarei Entra no gozo Do seu Senhor Mas chegando também O que recebera Um talento Disse o Senhor Senhor Conhecia-te Sei que és Homem duro Que ceifas Onde não semeastes E a junta Onde não espalhastes E atemorizado Escondi na terra O teu talento Aqui tens O que é teu Respondendo Porém o Senhor Seu Senhor Disse-lhe Mal e negligente Servo Sabes que ceifa Onde não semeei E a junta Onde não espalhei Deveis então Ter dado O meu dinheiro Aos banqueiros E quando eu Viesse Receberia o meu Com os juros Versículo 28 Tirai-lhe Pois o talento E dai-lhe O que tem Os dez talentos Bom A mensagem Diz a passagem Que depois de muito tempo O Senhor Daqueles servos Ele veio prestar Conta com eles Ele queria saber O que eles fizeram Com os talentos Que eles receberam Você sabia Que quando Jesus voltar Também Ele vai querer Prestar Nós teremos que Prestar conta Do que nós fizemos Com os nossos talentos O que nós fizemos Na obra de Deus Se estamos Sendo bons servos Se estamos cumprindo A tarefa De levar a palavra De evangelizar De praticar A palavra de Deus Isso É o prestar contas Como aquele Senhor Foi prestar Conta com aqueles servos E os empregados dele Jesus também diz Que um dia Quando ele voltar Ele vai querer Prestar essas contas Conosco Amém Eu queria abrir Um parênteses Aqui Que queria que vocês Dessem uma olhadinha No nosso canal Lá da igreja Na igreja Tem uma lição Que fala exatamente Sobre isso Sobre os servos O tema da lição É a parábola Dos dois servos Queria pedir Que vocês Dessem uma olhadinha Lá Que vocês iam entender Melhor O que Jesus O que a palavra de Deus Diz a respeito Da nossa missão Como servos Do Senhor Amém Então vamos voltando Tanto servo Que recebeu Cinco talentos E trouxe Mais cinco E o servo Que recebeu Dois talentos Trouxe mais dois Eles dobraram Os talentos Né Eles Multiplicaram Os talentos Deles Jesus Nos confiou Também Essa tarefa Temos que trabalhar Na obra do Senhor Com zelo Com responsabilidade Com empenho Né Produzir Né Mesmo Prosperar Fazer aquilo Que é o nosso Dever Como servos Bons e fiéis Evangelizando Na escola No curso Os seus amigos Sabem que você Pertence a uma Igreja evangélica Você já parou Para pensar nisso Você já compartilhou Né O que você aprende Na Bíblia Sagrada Você já compartilhou Com alguém Você já falou Para alguém Do que você Das lições Que você tem aprendido Na palavra de Deus Então Saiba que Quando você está Fazendo isso Você está Trabalhando Para Jesus Você está Trabalhando Na obra Amém Fazendo a obra De Deus E com isso Você está dando Um bom testemunho Tá E quando o Senhor Voltar Como a gente Viu aqui na palavra Acabamos de ler Ele vai dizer Para nós Servo bom E fiel Não é mesmo Entra no gozo Do seu Senhor O que é isso Entrar no gozo Do seu Senhor Entra na alegria Entra na minha alegria Na alegria De estar comigo Amém Então O servo bom Ele vai ter Essa alegria Esse gozo Que a Bíblia diz Amém E aquele servo Que ganhou um talento Né Que a gente acabou de ler Ele foi chamado De servo inútil O que é o servo inútil Né É o que não teve utilidade Ele não frutificou Ele foi infrutífero Né Ele não produziu Ele não usou As habilidades Os dons que Deus deu a ele Os recursos Né Ele foi negligente Ele foi preguiçoso Né mesmo Essa é a palavra do servo Né Ele é preguiçoso Então Ele preferiu enterrar O talento dele Né E Jesus o chamou Ele de negligente E servo mal Né mesmo O servo preguiçoso Né Que não Né Que ele não Infrutífero Que enterra os seus talentos Ele desperdiça O que ele desperdiça As oportunidades Que Deus dá a ele Né De ele ter experiências Com Jesus Experiências maravilhosas Então quando ele enterra Esses talentos Ele deixa de ter Essas experiências Ele deixa de ter Essas bênçãos Que Deus tem Preparado Para dar para ele Amém O servo que enterrou O seu talento A Bíblia diz que Até o que ele tinha Foi tirado E foi dado Ao outro Aquele que né Que tinha cinco E Grandeou Negociou E ganhou mais cinco Ficou com dez talentos O nosso Deus Ele não quer Que os seus filhos Amados Né Sejam servos maus E negligentes Deus não Não quer isso Da gente Não é mesmo Ele Jesus quer Que os seus filhos Amados Que os seus servos Sejam sim Servos ativos Na obra de Deus Que ele sempre Queira Crescer Na obra de Deus Queira fazer Algo para Deus Amém Então Para Para a gente Finalizar aqui Já estamos indo Para o finalzinho Da nossa lição Então para finalizar Vamos ler o versículo Vinte e nove E trinta Porque a qualquer Que tiver Será dado E terá em abundância Mas ao que não tiver Até o que tem Ser-lhe-á tirado Lançai Pois o serve inútil Nas trevas exteriores Ali haverá pranto E ranger de dentes Bom O Senhor Jesus Ele quer Que os seus servos Tenham resultados Ele quer ver resultados Frutos na nossa vida Frutos no reino de Deus Quanto mais fizermos Para o Senhor Quanto mais fizermos Para a obra de Deus Mais seremos abençoados Mais seremos felizes Porque trabalhar Para o Senhor Isso nos dá felicidade Isso nos dá prazer Amém? Nós Não podemos ser servos inúteis Isso porque Não queremos ser lançados fora Mesmo como diz a Bíblia Não queremos ser separados Daqueles Que um dia Entrarão no gozo Com o seu Senhor Até porque isso Vai causar o que? Choro Sofrimento E a gente não quer isso Jesus Ele nos capacita A fazer grandes coisas Coisas maravilhosas Porque Ele é o nosso maior bem Ele é o nosso maior talento É Ele que nos dá Essa capacidade De fazer coisas grandes Coisas maiores Principalmente Para a obra de Deus Então Eu gostaria de fazer uma pergunta Para você O que você está fazendo Com o seu talento Com aquilo que Jesus te deu Que colocou sobre a sua responsabilidade Você está multiplicando? Está fazendo crescer? Você está crescendo no conhecimento de Jesus? No conhecimento da sua palavra? Você está levando esse conhecimento Para outras pessoas? Use esses talentos Também Na casa de Deus Para a obra do Senhor Se você gosta de Cantar Se você gosta de Dançar Dançar Nós aqui na nossa igreja Temos o coral Temos um coral infantil E se você gosta de dançar Temos o street Temos o balé Então dance para o Senhor Também Você vai ver como isso Vai te trazer Um prazer enorme Uma alegria enorme Se você gosta de evangelizar Evangelize Auxilie o seu professor Um professor dentro da sala de aula Da escola bíblica Ali você vai já Se aperfeiçoando Aprendendo Como faz Então isso tudo Que eu estou dando Esses exemplos Para você Isso é você trabalhar Em prol da obra de Deus Você está abençoando As outras vidas E está sendo abençoado também São várias coisas Que pode-se fazer Que nós podemos estar fazendo Para Deus Trabalhando para Deus Só não enterre os seus talentos Não faça isso Não enterre aquilo que Jesus Deus coloca Para você fazer Coloca em suas mãos Para você fazer Ele tem te dado Recursos Para servi-lo E isso é uma bênção É uma bênção de Deus Não desperdice Essas oportunidades Diz que Ele tem te dado Não desperdice os recursos Aquilo que vem A sua mão Para você fazer Na obra de Deus Porque Ele quer te colocar Nosso Deus Ele quer te colocar Em lugares altos É verdade? Ele quer fazer você crescer Ele não quer fazer Não quer que você seja Um preguiçoso Na obra de Deus Ele quer fazer você crescer Prosperar Ele quer te colocar Em lugares altos mesmo Como vês a Bíblia Ou seja Quer fazer você crescer Quer você prosperar Produzir Frutificar Amém? Então Para que junto Quando Jesus voltar Como aquele Senhor Daqueles servos voltaram Voltou para prestar conta Para quando Jesus voltar Você poder celebrar com Ele Não é mesmo? Como diz a Bíblia aqui Entra no gozo do seu Senhor Isso é algo maravilhoso Quando Jesus fala Entra no gozo do seu Senhor É você sentir a alegria De estar fazendo aquilo Que é a vontade de Deus Amém? Bom Chegamos ao finalzinho Da nossa aula Eu espero que essa palavra Que essa mensagem Chegue ao seu coração Que te desperte Para algo que você Quer fazer na casa de Deus Na obra de Deus E está aí ainda pensando Se faço ou se não faço Então você Se desperte para isso Que Jesus com certeza Vai te abençoar Muito, muito mesmo Por causa dessa sua atitude Amém? Agora vamos orar Para nos despedirmos Senhor Jesus Muito obrigada Pai Por essa palavra Sei que o Senhor Nos capacita A fazer obras maiores Senhor Que os nossos dons E talentos Sejam cada vez Mais multiplicados Desperta Senhor Em cada coração Senhor O dom O talento Senhor Que tu colocaste Para te servir Senhor Para servir a tua obra Para que o nosso trabalho Senhor Seja sempre Perfeito Porque tudo que fazemos Para ti Senhor Queremos que seja Perfeito Pai Assim te pedimos E já te agradecemos Em nome de Jesus Amém E amém Bom Que você tenha Uma semana abençoada Cheia da presença De Deus Beijos O Senhor é contigo Desejamos a todos Uma semana E perfeita vitória Desejamos a todos 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 Desejamos a todos